Fala pessoal, tudo bem? Você que é morador e moradora do Jardim Pus, preste atenção. Vocês estão sendo lesados com a CPFL, vocês têm tido vários problemas com a CPFL. Estou aqui para ajudar. Meu nome é Josias, sou um dos advogados do Escritório de Chuveira, Advogados Associados. A Simone, moradora do condomínio, me procurou, me relatando que vocês têm tido vários problemas com a CPFL. A CPFL, vou falar rapidamente aqui um pouquinho do direito de vocês, de todos nós, os consumidores desse serviço tão essencial. A CPFL não pode cortar energia, mesmo se você estiver devendo. Sábados, domingos e feriados, véspera de feriados e sexta-feira. A CPFL não pode multá-los ou multar qualquer um que não tenha, por exemplo, que supostamente tenha feito um gato sem dar as chances de defesa. E a CPFL também não dá essas chances de defesa. Por isso que nós conseguimos anular todas as multas, praticamente todas as multas que a CPFL aplica, nós conseguimos anulá-las. E conseguimos pegar o dinheiro de volta. Você que teve energia cortada indevidamente, você também pode e deve ser recompensado com dinheiro, com uma indenização por dano moral. Qualquer um desses problemas que vocês tiverem, procure a gente, a gente vai ter o maior prazer em poder ajudá-los, sem nenhum custo. Vocês não vão precisar gastar nada para entrar com essa ação. Ao final, se ganhar, nós cobramos 30%. Legal? Um grande abraço a todos. Até mais, se Deus quiser.